Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é feito um summing. Summing feito numa mesa analógica. Esta mesa analógica aqui é uma Maqui 24.8. O programa que eu estou usando, a DAO, é o Sonar Platinum. Então vocês vejam bem, esta placa de som aqui, da PreSonus, ela tem oito entradas e tem oito saídas atrás. O que foi que eu fiz? Eu liguei as oito saídas do canal 17 ao 24. Então vamos lá, vamos ver como é feito o summing. Eu já fiz uma pré-mixagem na DAO. Olha o que vai acontecer. Aqui está toda a base. Vem ver aqui, canal 17 e 18. Tudo que está saindo da placa de som está entrando no canal 17 e 18. Aí o que eu fiz? Eu peguei o contrabaixo, o canal aqui da DAO, no contrabaixo, a saída dele, output, eu coloquei para o canal 3. Está certo? Canal 3. Então, o 3 é o 19. 17, 18, 19. É como se fosse 1, 2, 3. Aí aqui está a base toda. Aí vocês vejam bem. Aqui está a base toda, a bateria, o baixo. Alguns instrumentos merecem destaque. Eu vou dar um mute. Aqui é a guitarra, gente. Aproxima aqui. Porque eu posso usar o equalizador da mesa. Eu prefiro esse agudo do que o agudo da placa de som. Eu posso aplicar um low-cut para tirar o grave que sobra da guitarra. Então, nós já temos aqui 4 canais. Aqui são os metais. 23. Eu também fiz uma pré-equalizada aqui. E a voz principal. Aqui, gente. Está no 24. Usei um pouco de grávida da mesa para dar mais uma pegada. Então, eu solto tudo. Eu escolho as alturas. Certo? Aí o que eu vou fazer agora? Veja bem aqui. Vê se dá para filmar. Eu abri aqui um canal. Chamado... Dá para ver aí? Nadal dá. Dá para ver. Olha aí. O canal Master, gente. Na entrada, eu coloquei 7 e 8. 7 e 8. Então, está entrando aqui, gente. A saída da mesa está indo para o canal 7 e 8. Dessa placa aqui. De volta para o canal 7 e 8 da Pressonus. Ela é de Master. Veja bem aqui. Coloquei para gravar. Fiz uma gravação. Coloquei a saída da mesa de volta para o canal 7 e 8 da placa de som Pressonus. Não é bom que você coloque no Windows. Porque ele tem um pré diferente. Use os canais finais. 7 e 8. Então, eu dou um multi geral aqui nos canais. E a gravação está feita. vocês podem ver que eu posso baixar os canais aqui. Está saindo apenas os canais gerais da placa de som. Está vendo? Então, a partir daí, você pode pegar esse canal aqui e mandar para o Master da DAO fazer as compressões finais. Então, isso aqui é um SAMI simplificado. Depois, eu vou tentar fazer mais detalhado para vocês. Está bom? Um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Eu escolhi o canal. Eu abri uma pista. Inseri uma pista. Chamei ela de Master. Veja bem aqui. Coloquei para gravar. Fiz uma gravação. Coloquei a saída da mesa de volta para o canal 7 e 8 da placa de som Pressonus. Não é bom que você coloque no Windows. porque ele tem um pré diferente. Usa os canais finais. 7 e 8. Então, eu dou um multi geral aqui nos canais e a gravação está feita. Vocês podem ver que eu posso baixar os canais aqui. Está saindo apenas os canais gerais da placa de som. Está vendo? Então, a partir daí, você pode pegar esse canal aqui e mandar para o Master da DAW fazer as compressões finais. Então, isso aqui é um summing simplificado. Depois, eu vou tentar fazer mais detalhado para vocês. Está bom? Grande abraço a todos.